E aí, gatonas e gatos, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Cleide Rock. Hoje eu vou fazer, revelar umas fotos aqui na praia e vim mostrar a vocês a orla daqui de João Pessoa. Essa parte que nós estamos passando agora é Tambaú. Olha aqui como é lindo, gente. Muito lindo. Mais na frente, as barraquinhas, todas iguais. Do outro lado, eu estou aqui desse lado porque eu vou mostrar o antigo até o Tambaú. Tem pouca gente porque já está meio-dia e hoje é uma terça-feira, dia da semana. Então, só mesmo os turistas que continuam na praia. Mas as nossas praias são limpas, limpas, arborizadas, como vocês estão vendo. Também nós temos bastante verde. Vocês estão vendo aí, olha, tem todas as barraquinhas. Aqui saem uns peixes. Agora nós vamos passar no antigo, que ainda continua sendo, mas não estão usando, Hotel Tambaú, que foi e era o maior hotel daqui de João Pessoa. Aqui só vinha as autoridades, Hotel Tambaú, pessoas chiquérrimas e artistas. Mas simplesmente não houve mais recursos ou falta de cuidados mesmo, acabou. Aqui onde vocês estão vendo esse pedacinho aqui, é onde vende peixe. É a casa do peixe. Aí vocês encontram todo tipo de peixe. Mais à frente, nós vamos encontrar aqui, essa aqui é tradicional. Essa barraquinha, barraca, é um bar. Aqui desde quando eu era mais nova, que eu frequentava à noite, aqui era lotado de turistas. Gente, era uma maravilha. Agora vamos pra cá. Esse lado aqui, nós já começamos, é porque é emendado, né? Nós já começamos a Manaíra. Manaíra também é uma praia, uma orla muito bonita, se vocês observarem. Muito bonita. Um bairro residencial, como Tambaú também é residencial. Então, nós temos bastantes hotéis, pousadas, tem preço pra todo bolso. É só pesquisar que vocês vão encontrar. Nossos restaurantes também são bons, né? E, olha lá, nós vamos ali pra esse prédiozinho pequenininho, que é um mini shopping. Vamos fazer uma, revelar nossas fotos. Vai mais à frente, maridinho. Ah, então é porque eu sou sem andar. A pé eu queria entrar aqui, mas é contramão, gente. Então, continuamos com Manaíra. Aqui nós vamos encontrar mais restaurante, praça, né? Vamos, essa quadra é muito boa. Quando eu morava aí no Retão, eu vinha sempre pra aqui. Porque, fazer exercício. Porque eu já tive a minha época de dandoca, época de gostar de estar cuidando mesmo do meu corpo, da minha aparência. Hoje eu estou mais cansada. E o que piorou, na verdade mesmo, foi a pandemia. Porque dois anos em casa, sem você passar um batom, você fica acomodada. Hoje mesmo eu tô saindo, olhando agora pro braço, nem um relógio eu coloquei. E vocês sabem que eu tenho muitas bijuterias, tenho joias, mas simplesmente tô sem motivação, né? Pra, pra usar, né? Mas eu tinha desde sábado, sábado passado, não, é sábado passado, eu comecei a colocar todos os dias batons. Quando eu vou ao computador, que eu digo, não, hoje talvez eu faça uma live. Mas eu quero botar, mas é porque a polo, simplesmente, se eu botar o batom, ele corre pra lamber minha boca. Que ele acha cheiroso. Mas eu tô colocando todos os dias. Mas como eu vou agora pra o shopping, que, é, pra revelar as fotos, é, como é que se diz? Eu não botei porque eu vou botar o Mega Shopping, até ali a entrada, é, a máscara. Aí, também, no meio-dia, eu gosto de sair, assim, horário, ou cedo demais, ou no horário do almoço, que não tem muita gente. Que eu, até nisso, a pandemia me deixou, é, bicho do mato. Tá bom? Então, não esqueça de dar o joinha, de compartilhar, que o Mega Shopping, realmente, é esse daqui que eu vou entrar. Não esqueça de dar o joinha, de comentar, por favor. Que agora, esse meu canal vai ser, como eu já botei, mundo feminino. Então, é tudo que engloba, não só a parte feminina, mas também masculina, criança. Porque nós, mulheres, é que nós somos aprovedoras, né? De ter filhos, netos, de criar. E isso, eu vou falar de um tudo. Até porque, tem as coisas que, de maridinho, e nós gostamos de compartilhar com vocês. Ok? Beijos. Deus abençoe cada um de vocês. Gratidão sempre. Beijo de luz para cada um de vocês. Beijos. Cleide Rock, mundo feminino.